A arqueologia subaquática é muito excitante, mas comporta muitos riscos. Poderão os robôs ajudar o homem nestas missões perigosas? Esta antiga pedreira e prisão soviética em Rumana, Estónia, foi abandonada e inundada nos anos 90. Alguns dos edifícios e das máquinas da época encontram-se submersas no lago. Agora é um local excelente para testar o novo robô Yukete, concebido para ajudar os arqueólogos na investigação subaquática e, nomeadamente, nos navios naufragados. Ele pode deslocar-se em espaços reduzidos, filmar o que lá está e voltar. Há nestes sítios, por vezes, espaços muito pequenos e o robô pode andar à volta, manobrar em todas as direções e regressar. Desenvolvido no âmbito de um projeto europeu de investigação, o Yukete funciona sem controle remoto, seguindo o seu programa de forma autónoma. Os sensores evitam as colisões com todos os objetos que encontram pelo caminho. Os designers utilizaram uma abordagem biomimética e o robô imita os animais marinhos, como as tartarugas ou os peixes. Em vez de hélices, têm esta espécie de aletas, o que o torna bastante manobrável no interior de um navio naufragado. As aletas permitem também recolher sedimentos do interior do barco, porque se se entrar com uma hélice num barco afundado, levanta-se uma nuvem de lamas e não se consegue ver nada. Até muito recentemente, só os militares ou as grandes empresas de exploração offshore, como as petrolíferas, tinham capacidade para utilizar drones subaquáticos. Este equipamento é muito mais acessível para os cientistas e ajuda-os a estudar o património submerso, sem grandes riscos. É melhor perder um robô dentro dos escombros de um navio do que pôr em risco um mergulhador. Em muitos casos, não podíamos penetrar no interior dos barcos, porque era muito perigoso. É uma situação onde claramente precisávamos de máquinas para substituir o homem. Qual é então o maior desafio dos robôs subaquáticos? Os vídeos e os dados recolhidos pelos robôs podem ser combinados com mapas a três dimensões, uma ferramenta inestimável para descobrir e preservar os tesouros escondidos nos nossos mares, rios e lagos, mas navegar e comunicar eficazmente pode ser complicado. Quando se fazem estudos arqueológicos, é muito importante saber em que sítio exatamente foram registadas as fotografias e os vídeos. Como é impossível comunicar via rádio debaixo de água, temos que utilizar comunicação acústica, que não é muito eficaz, que é muito lenta e provoca toda uma série de problemas técnicos para a comunicação e cooperação com os robôs. Por isso, estamos a trabalhar nessa área no âmbito deste projeto. Este robô modular Marta pode funcionar como um intérprete subaquático, coordenando em simultâneo o trabalho de múltiplos robôs de diferentes tipos e funções. A sua forma e o sistema de propulsão fazem com que o Marta se mova mais depressa e cubra áreas mais vastas sozinho ou em grupo. Quando este projeto começou era para ajudar os arqueólogos, mas agora, no final desta investigação, pensamos que esta tecnologia poderá brevemente estar ao serviço de muitos cientistas de campos muito diversos como a biologia ou a geologia. São muito diversos do que da arqueologia, como a biologia ou a geologia.